Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, espero que vocês estejam bem. E a gente vai fazer um vídeo hoje falando um pouquinho das eleições de São Paulo e do Brasil todo, né? Para quem está aí nos outros estados, nas outras capitais, decidindo as questões, que o negócio está louco. E também eu vou falar algumas coisas da leitura que eu ando fazendo nesses tempos aqui onde eu ando mais recolhido. Espero que vocês estejam sobrevivendo a esse calor, a esse frio, a todo esse tempo doido. Eu andei um pouco doente também, pessoal, por causa da... não só das questões pessoais, né? Mas também essa coisa do projeto social, tudo junto, aí a mudança da casa. Para quem não sabe, a gente está em campanha para tentar comprar a casa do Interferência, né? Uma casa que a gente já está um ano e pouco, acho que um ano e seis meses, mais ou menos. E a gente deixou a casa linda, com acessibilidade, a gente ganhou alguns projetos que utilizamos na casa, a reforma, e o proprietário decidiu vender a casa. Inclusive, tem algumas pessoas falando, ah, o proprietário está se aproveitando. Não, pessoal, ele não está se aproveitando. Ele realmente já estava com a intenção de vender essa casa antes. Eu insisti com a imobiliária para alugar essa casa, porque a gente nunca teve condição de comprar ela. E ela era a única casa da rua que daria para a gente fazer o projeto pelo tamanho que o projeto está, tá bom? Só para esclarecer. Então, ele já queria vender antes. Ele alugou para poder ajudar a nós, porque a gente falou, nós não temos para onde ir. Quando a gente saiu da outra casa, a gente não tinha para onde ir. Então, a imobiliária fez esse... abriu essa exceção de alugar e a gente sabia que uma hora o cara ia ter que vender, né? Então, ele agora abriu para vender mesmo e eu já assinei uma carta de renúncia e estamos com esse projeto no ar. Vai estar aqui embaixo, ó, apoia-se, barra interferência, casa. Se você quiser dar uma força para nós aí, para essas 87 crianças estarem nessa casa e os 11 profissionais que a gente contratou também teriam o seu emprego garantido, tá bom? A gente agradece muito. Já são mais de 500 pessoas apoiando. Olha só, a gente nunca está sozinha, né? Eu tenho 500 minas, monas e manos aí me apoiando. Muito obrigado, tá? Deixa eu falar para vocês. Eu vou dar aqui um toque sobre a campanha de São Paulo e sobre o resto das campanhas aqui, né? Eu espero que você, dentro da sua cidade, dentro do seu município, você ajude as pessoas a fazer as escolhas certas, tá? É o que a gente conta com muita gente. Eu sei que, ah, é foda, eu não sou militante, eu não quero me envolver em política, mas, pessoal, nesse momento não dá para você deixar a decisão mais importante que você vai ter na sua cidade a cargo de outras pessoas. Então, assim, a gente tem que se posicionar. Eu acho que não é obrigatório, inclusive, tá bom, mano. Eu tenho um monte de cara que fala, não, não tem que me posicionar e tal. Resguarda o seu valor artístico, resguarda a sua importância, né? Lembrando que, foda-se, todo mundo vai morrer, certo? Todo mundo vai morrer. Então, no final, a gente tudo morre. A gente morre sendo rei, rainha, a gente morre tendo moral, não tendo moral. Todo mundo morre e todo mundo vai virar pó da mesma forma, tá bom? Então, a gente volta ao pó, né? É bíblico isso aí, voltar ao pó. Então, assim, para que ficar com uma esquinheirinha de opinião, mano? Para que não se posicionar? Para que não se colocar, sendo que a nossa cidade vai ser destruída? Pessoal, eu vejo o Ricardo Nunes aqui, vindo para São Paulo, né? Falando de uma São Paulo que eu não conheço. Não, porque a gente tem acessibilidade, a gente tem os hospitais funcionando, a gente... Meu Deus do céu, mano. O cara nem pisca para mentir, mano. Você vai no hospital do Campo Limpo, você vai nos hospitais aqui próximo, é um terror para ser atendido, mano. As pessoas que dependem de hospital público aí, que estão me do outro lado da linha. Então, podem me falar, mano. Você tem que passar pelo atendimento no seu bairro, para depois, com muito esforço, você ir para o hospital, né? Mas aí você tem que pedir os encaminhamentos do exame. Os exames, às vezes, demoram anos. Tem exame que demora anos. E aí, nesse processo de anos, tem gente que com uma simples hérnia morre. E aí o cara vem me falar que São Paulo está da hora, que o transporte está bom, que as ruas estão asfaltadas. Vocês viram o desespero do cara asfaltando aí, tudo em cima da hora. Então, na boa, quem está vivendo em periferia, se quiser se deixar ser enganado, então se deixe. Então volta no Lunes, não tem problema. Quer ser enganado mais ainda? Volta no Massal. Volta no Massal, você vai ser mais enganado ainda. Ah, não, Fé, mas o Massal, esse aqui é engraçado. Porra, mano, vai num circo, vai no stand-up, vai no minhocão. Ó, vai no clube minhocão, o clube do minhoca, que aí você, o clube do minhoca, você vai rir pra caralho, só que você não vai foder a sua vida. Quando você precisar pôr seu filho numa creche, quando você precisar do atendimento hospitalar, quando você precisar que a cidade esteja segura, você não vai trocar por uma risada. Entendeu? Então, assim, todo mundo sabe da minha proximidade com o Guilherme Boulos como amigo. Ele é um amigo meu, independente dele estar candidato ou não. A gente anda junto, eu vou na casa dele, ele vem na minha casa, é uma pessoa de confiança. Vocês sabem que eu sou um leitor voraz, que eu leio desde pequeno e que eu não abro meu hall de amizade pra ninguém. O que uma coisa tem a ver com a outra? A leitura me deu senso cognitivo de também escolher as pessoas que eu acho que devem andar comigo. Entendeu? Então, quem lê, tá com o olho mais aberto nas coisas, né? Essa é verdade. Pelo menos essa vantagem a gente pode contar, né? É difícil você ver uma pessoa que lê que tá atravessada nos doze. Tem? Tem. Mas é difícil, né? A não ser que lê a literatura pobre do seu marçal. Então, eu digo pra vocês que a minha indicação em São Paulo é essa. Procure os vereadores que tenham a ver com vocês, que tenham a ver com as suas propostas, que realmente sejam de periferia. Porque não cola, pessoal. Não cola esse negócio de dizer que é candidato ou candidata de periferia, sendo que você vê que não é, mano. Na moral, mano. Você não... Ô, pra cima de nós, papai. Aí o cara passa aqui no capão, anda lá por cima de uma quebrada ou outra, e aí ele vem dizer que ele é... Inclusive no jardim comercial ele não passou, que é a minha quebrada. No jardim comercial não passou. Por quê? Não passou no comercial? Porque lá a chapa é mais quente. Lá o pessoal é mais exigente com as coisas. Então, dentro do comercial, o pessoal fala, ô, peraí, pai. Você tá louco aqui? Mas vai passar aqui por quê? Entendeu? Mas também esses caras chegam em outras vias, né? Eles não chegam pela cultura, não chegam pelos representantes dos lugares culturais, né? Não chegam pelos líderes comunitários. Então, também é complicado. Bom, você já sabe a minha posição aqui em São Paulo. Eu só tô reafirmando aqui que eu vou votar no Guilherme Boulos com muito orgulho. É um cara que eu acompanho a caminhada há muitos anos, desde antes dele ser qualquer candidato. Então, a gente sempre andou em movimentos sociais juntos. Outra coisa também, movimento social não é desculpa, né? Não precisa ficar pedindo desculpa, não, de movimento social, não, viu? Se você fez parte do movimento social, se orgulhe que você lutou pelas pessoas. Eu, quando eu fiz parte do movimento moradia, ainda faço, é pras pessoas também terem uma moradia, terem um conforto que nem eu tenho. Que eu entendo que não é todo mundo que consegue escrever, pintar quadro, nem fazer as coisas artísticas e que consegue ganhar dinheiro artisticamente, entendeu? Então, não é todo mundo. Agora, dentro da normalidade de que a gente tem que viver, as pessoas têm que ter acesso à moradia, à saúde, à educação. É por isso que a gente luta em movimento social, entendeu? É por isso que a gente é militante. Então, assim, eu, como artista, não me diminui nada tendo a minha militância. Os grandes artistas que eu acompanho, os grandes pensadores que eu sigo foram presos, foram multados, foram cerceados, foram punidos pelas amizades na época. Então, assim, eu não tenho receio nenhum de dizer o meu posicionamento. Ai, se o cara dá mancada, se o cara errar, se o cara não fizer o que prometeu. Gente, vou falar a verdade pra vocês, olha o outro lado. Se um cara que nem o Guilherme Boto chegar na prefeitura e ele não fizer nada, nada, ele ficar lá só administrando, ele não chega à incompetência do Nunes. Ele não chega, porque o Nunes foi invisível nesses três anos. Foi invisível. Então, assim, vou pedir pra vocês aqui, pra vocês dentro da perspectiva de vocês, do tempo de vocês, se posicionarem, pegar os seus candidatos, indicar pras pessoas. Tenham paciência. Fala, mano, não troca a administração de São Paulo por uma risadinha, por uma piada, por uma coisa machista que o Pablo acabou de fazer agora na campanha, no debate de hoje, falando que mulher é esperta, mulher é inteligente, não vota em mulher. Então, vamos falar a verdade, né? Já deu, mano. Já deu. Já foi muito mal-cariatismo em todo lado, já levou cadeirada porque provocou os outros. Hoje, o que ele fez com o Nunes, ninguém merece aquilo ali, não, João. Nem o Nunes merece aquilo ali. Aquilo ali foi tortura. O que ele fez hoje, no debate da Folha e da UOL, foi tortura. Aquilo ali, dificulta. Fica toda hora insinuando, indo pra cima, falando da mulher do cara, que o cara não tem moral, o cara não tem caráter, que a mulher do cara não tá sendo defendida. Então, vocês sabem onde ele queria chegar, né? No extremo, de novo, pra poder se beneficiar. Ele viu que ele subiu na pesquisa quando ele tomou preju. Então, um cara que troca a sua popularidade por uma questão física, machucou o Duda Lima. O assessor do cara foi lá e deu um murro no cara, deslocou a retina do cara lá, o vidro que o cara tem dentro do olho, né? Que é aquela lente. Então, não tem cabimento. Vocês viram hoje o depoimento de revolta do Duda Lima, né? O cara revoltado porque, pô, o cara falou, meu, o cara me deu um soco covardemente. Eu só abaixei o celular do cara, entendeu? Então, e nem foi na hora ainda. Se fosse na hora, você ainda entende. O cara tomou um toque lá do Pablo. A gente tá vendo o nível de mau caratismo. E a gente não pode deixar isso virar moda na política. Isso não é engraçado. Isso não é legal. Enquanto isso, as propostas reais que os candidatos aí fizeram, as propostas reais que os candidatos se prontificaram a estudar esse ano todo, estão sendo renegadas. Tá bom? É só isso que eu queria dizer dentro da sua cidade, dentro do tempo que você tem. Não deixa. Nós estamos faltando seis dias pra eleição. Não deixe de se manifestar. Ó, eu vou lembrar de novo. Foda-se. Todo mundo vai morrer. Entendeu? Então, uma hora, todo mundo vai morrer. Pelo menos você vai morrer sabendo que você defendeu alguma coisa. Você interferiu positivamente na vida das pessoas. Entendeu? Agora, você se omitir. Não, eu não faço parte disso. Eu não quero participar disso. Gente, vocês vão participar disso de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Quando vocês forem no hospital, quando vocês forem na UPA, não tiver um atendimento. Quando vocês forem atrás do OZEN pra poder pôr seu filho, pra poder ter um serviço social, o OZEN vai estar fechado. Porque imagina o nível de um prefeito como o Pablo Massal. Imagina o nível de administração. Tá bom? Se a gente tá vendo isso nos debates, se a gente tá vendo ele na vida dele pública e como que tá o negócio bagunçado. O cara acabou de falar hoje no debate. É uma coisa muito triste. Ele acabou de falar que não deixe ser administrado por uma pessoa pequena, que mal tem propriedade pra ter um terreno no interior. Ele falou isso do Boulos, que o que o Boulos tem de patrimônio mal dá pra um terreno no interior. Sim, Pablo Massal, eu confio mais numa pessoa que tem um patrimônio pequeno, que foi conquistado dando aulas, do que num patrimônio gigantesco que você tem, que ninguém sabe de onde veio. Que você nunca explicou de verdade de onde veio. Então, assim, não quero esse tipo de mau caráter dominando a cidade, nem gestionando uma creche, nem direcionando uma avenida, mudando uma avenida de lugar. Eu sei que o M. Boi, eu sei que o Grajaú, eu sei que o Capão Redondo, mas ser abandonado por você, como foi pelo Nunes também, só aparece aqui nesse tempo. E o povo, o povo que o povo tá sempre tentando, né, se apoiar em algo, em alguma esperança, às vezes é enganado. Às vezes pega um boné daqui, ele põe na cabeça pra poder tumultuar lá na passeata. Mas ele sabe que, na verdade, quem tá preocupado com ele é a gente dele. Pelo menos o Datena foi honesto e falou que não tem nada a ver com periferia, né? Só viveu dela 30 anos, bebendo sangue dela também, relatando casos de homicídio, assassinato, disso tudo, né? Eu queria dar algumas indicações aqui pra gente não terminar esse vídeo tão apreensivo assim. Eu andei lendo algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês, tá? Bom, primeiro, a Calafrio. Comprei lá. Na, 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 na Fast Nerd, lá em Itu, a primeira Fast Nerd, né? Nerd Fest, a primeira Nerd Fest em Itu. Então, comprei. Gostei muito da Calafrio, tá, pessoal? Isso aqui é um deleite, mano. Pra quem gosta de terror, sigam aí o pessoal da Ink Blood Comics, tá bom? Adorei. Então, assim, indico muito a Calafrio. Indico muito. Homem Pernudo. Eu comprei também lá. Esse Homem Pernudo com cara de bebê, mano. Pelo amor de Deus. Os caras tão ficando loucos. É que essa parte aqui eu não posso mostrar. Pera aí, já. Olha isso aqui, ó. Esses quadrinhos independentes são muito bons, mano. Tá bom? Aí, eu também, esse aqui eu comprei em Santos, na Província Negra em Tiras, do Luiz Gama. Até tirei uma foto muito bonita no porto, onde Luiz Gama foi traficado, né? Foi trazido, né? De forma, né? É o Calé de Cambur e Cris Zulu. Ó, gente, isso aqui é de uma qualidade, de você ter orgulho, assim, de um quadrinho nacional desse. Como eu fiquei emocionado, né? Como o Luiz Gama é grande, né, mano? E como tem muita coisa pra se fazer com um personagem desse, né? Então, Cris Zulu, Calé de Cambur, muito obrigado aí, ó. Comprei lá no evento em Santos. Eles queriam me dar, eu falei, de boa. Quero não, mano. Faz questão de comprar, porque uma obra dessa aqui, o mínimo que eu tenho que fazer é comprar. Atirei o pau no gato. Isso aqui, pega aquelas lendas, aquelas cantigas que a gente tem e faz história em quadrinhos, mano, com as cantigas, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Tá bom? É Jupati Editora, né? Ó, Jupati Editora. Recomendo demais, tá bom? Atirei o pau no gato. E quando vieram buscar a armaria, ó, recebi também. Eu comprei lá, na verdade, né? É do Fernando, certo? Ó, Bootleg 001 é o nome do selo, né? Ele até assinou pra mim aqui, ó. Certo? E é muito legal isso aqui. É uma história muito bem desenhada, muito legal também. Gostei muito e ele me deu um original. Esse aqui foi presente dele, ó. Muito obrigado, hein? Gostei demais, Fernando. Valeu, saudade, vó. É uma obra que tem muito a ver com família também, né? Fala de disco voador e tudo, mas tem muito a ver com família. Muito legal, mano. Você vê o nível que o quadrilho nacional tá alcançando. É impressionante. Bom, acabei de ler Felipa, certo? Felipa, que é uma personagem que eu não conhecia, né? Maria Felipa. E realmente é da Cássia Vale e Luciana Palmeira, com ilustrações da Aline Terranova. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, Angela Davis. Isso aqui é da Mostarda, editora, né? Eu comprei muita coisa da Mostarda. Recomendo pra vocês conhecerem o catálogo dela. E eu não conhecia a história da Felipa, mano. Fiquei aqui impressionado. Capoeirista, monstra, certo? Articuladora de revolução. Então, vão atrás aí que a nossa história é cheia de coisa boa, pessoal. Pedro Mauro, Artbook volume 1. Olha isso aqui, mano, do Pedro Mauro. Eu ia comprar um text lá, autografado dele, mas no final, no meu dinheiro não deu pra comprar o text, porque eu queria comprar outras coisas também. Mas esse aqui eu consegui comprar. Ele autografou pra mim, certo? E, ó, Pedro Mauro é um patrimônio, né, mano? Tinha que ser muito mais divulgado, né? A obra do Pedro Mauro. Sketchbook monstro. E tem uma história no começo aqui, inédita também dele, tá, pessoal? Tem uma história que nunca foi publicada aqui, ó, que saiu só nesse sketchbook aqui, ó. Vão atrás do Pedro Mauro. Essa edição aqui é independente, com certeza, porque não tem nome do selo, nada, nem da abertura, ó. Volume 1, Mulheres, né? Editor Renato Frigo, capa Pedro Mauro, produção, Lara Stoff, M. Dias, né? Revisão Thalita Grazi, projeto gráfico, tiragem 500 exemplares, é, indústria gráfica e tu. E por último, eu acabei de ler Marco Aurélio, né? O Meditações também, tá? Você tá precisando de uns conselhos pra sua vida? Vai no Marco Aurélio, que esse cara manja muito. Esse livro aqui, eu deixei muita coisa sublinhada. Aprendi muito, né, mano? Aprendi muito, 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 ó. Tem uma coisa aqui, ó. É uma combinação de elementos, enquanto a morte é uma dissolução dos mesmos elementos. Então, lembra que eu falei? Todo mundo vai morrer, então não se omita. Enquanto estiver vivo, vamos tentar fazer o bem pro próximo, não só a nós mesmos, tá bom? É, queria deixar essa última dica aí pra vocês, da Meditações do Marco Aurélio. Me fez muito bem nesse livro, é que esse livro é um livro que vai ficar na minha cabeceira, tá? Lembrando, pessoal, nós estamos com a campanha do Apoia-se. Apoia-se barra interferência casa, que é a luta pela nossa casa, lá das nossas crianças. Na minha rede de fotografias lá, vocês podem ver, a gente tá postando direto, as crianças limpando a casa, a gente pintando a casa. Porque a gente é assim, quando a gente tá no meio do caos, a gente vai falar, então nós vamos deixar mais bonito. Tá? Então, a ideia é deixar a casa mais bonita pra dar sorte da gente comprar. Tem mais de 500 pessoas que já ajudaram, tá? A gente bateu mais de 70 mil reais já de doação. Então, muita gente fala, ah, não vai alcançar. Vai alcançar, nós temos fé, nós temos força, nós temos foco, mano. E pior, o pior pra todo mundo que não tem, nós temos o amor ao próximo, nós temos acolhimento. Então, nós sabemos o que estamos fazendo, sabe? Então, isso é... Quando você sabe o que você tá fazendo, você tá no foco, nós já ganhamos. Então, ah, mas não alcançou. Se o cara vender antes, eu compro o terreno lá perto, e a gente compra um barraco do lado, mas não vai parar. Agora, só de raiva também não para. Em nome de todo mundo que já doou, a gente vai utilizar o dinheiro de algum jeito lá, pra comprar outra propriedade menor, tá bom? Se não alcançar o que a gente quer, infelizmente, né? A gente se readapta de novo, né? A vida não é só crescimento, a gente também tem que saber se adaptar, tá bom? Um grande abraço pra vocês, espero que vocês fiquem bem. Tenham a cabeça bem voltada aí pra votar certo, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal.